Olá a todos, bem-vindos a mais um Ponto de Encontro, o novo podcast do Hacketcetra. Eu sou o Gaspar Ribeiro Lança, estou com o Steve Grácio. Olá Steve. Olá Gaspar. E neste episódio temos como convidado o Jogador do Ano para os Prémios Hacketcetra 2023, Nuno Borges. Olá Nuno. Olá. Número nacional, 66 ATP, 3 grandes títulos de Challenger em 2023. Bem-vindo mais uma vez, obrigado por estares aqui. Nuno, que bolo é que fizeste para celebrar a conquista do MyOpen? Olha, para ser sincero, nada de especial. Fui estar com a família um bocadinho. Ainda jantei com a minha família e ainda depois fui estar com os meus primos, os meus tios. Normalmente é assim a família mais próxima com quem estou e depois fui dar um passeio com os meus amigos. Mesmo assim não me dei até muito tarde, nem grandes loucuras como o pessoal poderia imaginar, mas já um bocadinho com o mindset para a pré-época, porque no fundo a Maia foi ali uma pausa no meio dos meus treinos. Não fizeste nenhum bolo, então sabemos que gostas de fazer bolos, esta vez não ficaste fora da cozinha. Nada, nada. Não, por acaso nem me passou pela cabeça. Estava em casa, mas estava sempre muito focado e lá está. Na altura mostrei que queria muito ganhar o torneio e se calhar não me passou pela cabeça ao povo. E já foste com decorado pela Câmara Municipal ou ainda não? Não, acho que não. Que eu saiba não. Ter lá o Presidente da Câmara já foi bastante especial. E o vereador do desporto que já o conheço há muitos anos. E também o Vice-Presidente Paulo Ramalho também, que teve sempre muito presente nestes torneios. No Maia Open foi graças a ele e outros que também foi possível organizar estes torneios nos últimos anos. Mas tens noção do que aquilo significa para os mais novos? E mesmo, por exemplo, para a equipa que ontem ajudaste a vencer aqui, todos diziam que tu estás na equipa e representas as colaterias da Maia, era importante para eles porque há um exemplo a seguir. Tens noção disso? Tenho, tenho. E acho que durante a Maia também aconteceu muito os miúdos lá. Completamente ao rubro e fez-me sem dúvida lembrar dos meus tempos quando jogava lá, não é? E acho que é ótimo eles poderem ter essa experiência e eu ter conseguido ganhar, ótimo para mim, como estava a dizer, era um torneio de sonho. E que é muito especial poder estar naquele campo central a participar. Sem dúvida que aqueles miúdos eu vi-me um bocadinho no papel deles há uns anos, há uns bons anos. Mas para jogadores como o Francisco, como o Salvador, tens noção também da importância que tens? Um bocadinho mais atingível para eles que já estão a um nível, já têm mais de 18 anos, já jogaram muito ténis e cresceram a jogar comigo também. O Guilherme, não me recordo muito bem, mas eu lembro-me que o Francisco Rocha entrou para a escola de ténis na Maia com 14 anos. Eu lembro-me perfeitamente daquela direita que eu dizia que parecia que ele estava a pousar um machado no ombro, porque era muito pesada. E ele, se não me engano, tinha vindo o Caiola com essa direita, acho que foi das primeiras coisas que o João Maia tentou melhorar. E desde aí, meu Deus, o Francisco na altura não era dos melhores do grupo e tem-se superado. E eu continuo a dizer que era, se calhar agora já não tanto, mas que era o jogador mais underrated de Portugal. E eu acho que ele me tem dado justificação àquilo que eu disse nos últimos tempos. E acho que sim, é bom também tê-lo por perto, saber que ele está cheio de vontade e que também pode seguir a minha caminhada no circuito, quem sabe. Neste momento passou uma semana, quando o podcast ia já terão passado mais alguns dias, mas continua muito presente na tua cabeça aquele dia, aquela vitória. E emocionalmente, lá está, agora que já passou algum tempo, como é que tem sido e que efeito é que sentes que realmente teve em ti? Gostava de ter saboreado um bocadinho mais, sinceramente. Acho que podia, sei lá, gostava de ter chorado um bocado mais, deixar de sair um bocadinho o sentimento mais. Não sei porque na altura não achei que era oportuno e já estava focado nos treinos, mas... Mas agora se calhar um bocadinho mais relaxada acerca disso e mais focado no físico, de propriamente eu jogar ténis, senti que larguei mesmo tudo naquele torneio e foi bom poder agora ter estas semanas para descontrair um bocadinho. Não está tão preocupado se as coisas não estão a sair direito, porque a minha direita não precisa de estar boa agora, precisa de estar daqui a duas semanas ou três. E o meu saboreado se calhar está um bocadinho nisso agora, de poder até dar-me o direito de relaxar um bocadinho. E pensaste muitas vezes naquele encontro dos quartos de final, a dois pontos da derrota, várias vezes. Foi o momento-chave da semana? Eu lembrei-me, quando ganhei esse jogo, lembrei-me um bocadinho de Barleta, o meu primeiro Challenger 80, na altura 80, não havia o 75, que eu salvei um match point nos quartos de final contra o Darderi, o Luka Darderi. E acho que na Maia aconteceu um bocadinho o que aconteceu nesse torneio, depois foram os jogos duros na mesma, na meia e na final, mas senti que aí foi um ponto de viragem, um jogo muito duro que eu poderia ter perfeitamente perdido, e tive aí isto de perder, muito parecido com o Vavasori, e depois daí eu senti que tinha grandes hipóteses de ganhar. Mas lá está ele, era um jogador duro e era um jogador que eu podia perfeitamente perder, e mesmo a meia e a final, eram jogos complicados que eu sabia, mas fez-me lembrar-se ainda ver esse momento, que foi ali um momento de viragem, quase uma segunda oportunidade para continuar na luta pelo título. Tu, pelo que me explicaste, fizeste férias, lá está, uma pequena interrupção antes da Maia? Não, ainda parei bastante. Foi? No total tive quase 10 dias. Ok. Mas o objetivo era o Maia Open ou era já 2024? Na altura também ajudei-me um bocadinho a mim mesmo a tirar um bocadinho de pressão da Maia. A verdade é que a Maia não era o maior torneio que eu estava a jogar esse ano, e apesar de ser um torneio que eu, indo a jogo, queria mesmo muito ganhar, e sabia que era atingível, se calhar mais do que um Masters 1000, não é? Mas obviamente que eu gostava mais de ganhar a Xangai do que ganhar a Maia, mas a nível sentimental e aquilo que teve o significado, é muito especial na mesma. Que há por ser dos meus torneios favoritos, se não o meu favorito. Mas acho que deu um bom boost aqueles dias que eu tirei, sem dúvida, para poder realmente não pensar na raquete. Foi mesmo... ainda mantive um bocadinho a forma física, porque pensei no peso que seria depois de não estar minimamente em forma e o quão custa depois para recuperar. Então ainda me mantive mais ou menos o que ajudou, sem dúvida. Só tive uma semana para depois começar a treinar para a Maia, que normalmente não é o ideal até em termos de lesões e isso. Há um grande risco nisso, mas mudança de piso também. Meses e meses ganho de piso rápido. Mas acho que me fez muito bem a nível de cabeça, sem dúvida. E a cabeça tendo lá, tudo é possível. E foste viajar ou ficaste por casa? Foi para Lanzarote. Eu e a minha namorada achámos que era inteligente não fazer uma viagem muito grande, muito longa. E ir para um sítio com um bom tempo. Teve um tempo espetacular, não choveu uma única vez. Estavam entre 25 e 30 graus de máxima. Deu para ir à praia, deu para desfilar na piscina. Foi ótimo. Não precisavas, não é? Sim. Algo que eu não posso fazer durante uma semana qualquer. E ela tem essa... Já jogou também, não é? Ela tem essa noção de que também é o que é preciso para ti. Ou seja, da ideia que é muito importante para ti, não só por ser teu namorado, obviamente, mas mesmo para a tua carreira. É uma pessoa muito importante, não é? Claro, ela tem sido super flexível nesse aspecto. E já estávamos a guardar esta semana aí nesse tempo. Ela sem muito bem saber exatamente qual era a semana, mas já tínhamos planeado isto. O torneio da Maia caiu ali numa data um pouco menos conveniente, digamos assim, porque também é a última semana do ano, literalmente. Muitos jogadores já arrumaram as raquetes para o ano nessa altura. Então, tive que escolher bem essa semana, mas ela percebeu totalmente. E sem dúvida que me ajudou também a estar descontraído e estar à vontade com largar a raqueta e não ter de pensar muito no torneio. E esteve lá na Maia também, no último fim de semana. Estava planeado ou foi de propósito? Não, eu na altura falei com a minha equipa se achavam bem que mesmo que a Maia não corresse banho, eu, pelo menos, ficava lá o fim de semana com a família, nem que tivesse que um ou dois dias treinar lá na Maia e arranjar maneira de me manter ativo. Então, foi mais fácil para mim combinar com ela, já que ela, a partir de sexta à noite já está livre, ela viaja nessa noite e ficou até domingo à noite. Mas, claro que correu tudo demasiado perfeito. Ela acabou por não ver-me sofrer naqueles jogos de quarto de final e ver só as meias e a final que não houve. Quer dizer, foi stressante na mesma, mas não houve aquela epopeia de stress completo dos quartos de final. Correu-me muito bem, esse fim de semana foi espetacular. E a ideia que me deu, eu estive na Davis, a ideia que me deu é que estava mais gente ali do que na Davis. Comentamos isso imensas vezes, que o estádio estava mesmo, claro que não é cheio-cheio, mas as bancadas recheadas até lá em cima eu notei que houve uma altura do jogo que o pessoal começou a entrar mesmo e tudo isso torna o meu jogo, a minha final, mais especial, aquele fim de semana que eu não mudarei nada. Estavas à espera? Foste receber mensagens a dizer vou-te apoiar ou ficaste mesmo surpreendido quando viste que poucos lugares havia por preencher? Dá a ideia? O final foi tão rápido que dá a ideia? Sim, só acompanhei assim os meus amigos mais próximos, sinceramente. mantive-me longe das redes, lá publicava uma coisa ou outra, mas mantinha-me longe das mensagens e percebi que havia, mesmo durante a semana, houve bastante adesão aos jogos, principalmente na hora de almoço, se calhar durante a semana, mas houve feriado na sexta. Houve, houve, houve. Sexta-feira foi feriado, mas mesmo quinta-feira não era feriado e de manhã estava muita gente naquela bancada lateral. Não, ajuda ali, acho que a Maia também já começa a ter um histórico ali de ter aquele torneio e já haver muito desporto ali à volta, sem dúvida que tudo isso ajuda a que o pessoal venha a uma escola muito grande com muitos alunos. Se juntarmos os pais e a família mais próxima acaba por se fazer um estádio cheio. E já não é a primeira vez que jogaste? Guardaste o título para o 100 mil, para o mais importante de todos. Sim, sim, claro. Se era para ganhar era este. Disseste aí que tu foste mantendo afastado das mensagens, e se é algo que tu já faças com naturalidade, custa-te, não custa? Se me perguntassem isso há um ano, eu diria que me custava. Lembro-me perfeitamente de falar isso com a minha equipa, que sentia que recebia muitas mensagens e às vezes ter o WhatsApp e o meu Insta com mensagens por ler deixava-me estressado. Acho que me habituei um bocadinho a essa sensação de... E não é por desleixo e não é desrespeito mesmo, é mesmo... É fundamental. É ótimo eu poder estar mais tranquilo e não ter de estar a preocupar com isso. E realmente, pronto, às vezes estou numa viagem de carro, maiorinha, e simplesmente consigo dar essa atenção no momento em que eu não estou ocupado ou a descansar mentalmente, ou às vezes é uma viagem, pronto, eu aproveito. Claro que tenho que... Essa gestão do meu tempo foi tudo algo que eu fui aprendendo ao longo do tempo e foi mesmo o circuito que me deu estas lições e fui eu aprendendo ao longo dos torneios e com as experiências. Lá está, porque não és nenhum miúdo que vem agora de 18 a 19 anos como o Henrique, mas como vejo da faculdade é quase... São quase os primeiros passos que estás a dar, não é? Sim, os meus 22, 23, calhar são os 18 a 19 de muitos que vieram direitos. E eu não tive aquela experiência que o circuito realmente e os anos do circuito valem de alguma coisa. O college acaba por ser uma experiência totalmente diferente. Não é esta atenção dos mídias como há nos Challengers e nos ATPs, nem pouco mais ou menos. E tudo muito mais isolado também. Tu, na maia, disseste-nos que foi o melhor ano da tua carreira este ano. De longe. Do que é que te orgulhas mais em 2023? Orgulho-me de um ano em geral. Acho que os títulos, sem dúvida, que são os highlights deste ano. Adoro poder dizer que foi o primeiro vencedor de um 135. Essa ninguém me tira e eu continuo a dizer essa que é verdade. E olhando para trás, Grandes Slams, mais uma vez, quadro principal em todos. Não é que tenha feito isso no ano passado, mas poder participar nos quadros principais é algo que às vezes deveria valorizar mais e não partir do princípio que está lá, pronto. Perdi na primeira, pronto. Estou chateado, não. Acho que realmente estar lá é um highlight. E às vezes preciso de me dar mais crédito também nisso. É muita. É mesmo só estando lá é que se percebe que este ano de todos que andei a jogar era para isto. Era para estar naqueles torneios cheios, cheios de gente que nem dá para andar lá no meio. Poder partilhar campo com os melhores do mundo. Os jogadores que já fizeram recordes e tudo isso é, por exemplo, Barcelona, jogar com o Carlitos, são tudo experiências que eu vou guardar para sempre. E que me dá vontade de continuar à procura de mais. E que devia olhar mais vezes quando vou para os treinos e às vezes as coisas estão duras. Porque realmente para esses momentos não há melhor. Sim, nós temos aqui alguns tópicos. Esse do Carlitos é um em que vamos querer picar, mas só aproveitando a deixa, tu tens ali duas, três semanas. São mais, mas tens duas, três em que ganhas aqueles challenges. O 125 primeiro e depois o 175 em Phoenix também com a transição para os Masters de Mil depois. Como jogador, o que é que tu sentiste nessas duas semanas de glória? Porque são realmente duas semanas a roçar a perfeição. E o segundo então é um quadro ATP. Sim, um ATP se calhar é um bocadinho mais dispersado. É praticamente um quadro ATP. Quando começa, quem vences tu, lá está como referiste, ficas para a história. Por ser o primeiro, para além dos pontos, há muito mais envolvido, não é? Claro, claro. E a motivação que me dá, a confiança. Nessa altura estava... Senti-me muito bem fisicamente nessa semana. Às vezes eu estava numa sequência de seis torneios aí. Phoenix seria, não sei se o terceiro ou o quarto. Foi logo a seguir Indian Wells. Aliás, Indian Wells correu-me muito mal. Joguei às dez ou onze da noite. Estava um frio do deserto. Prendi com o Andorra, que na altura foi um bocadinho difícil de gerir. Ele não estava bem a full. Ele jogou a full, mas eu sabia que ele já não treinava como treinava há uns anos, se calhar. E não estava provavelmente num momento bom de carreira. E eu senti que não conseguia aproveitar aquele momento. E na semana a seguir ganho o 135. A sentir-me muito bem fisicamente. Com uma confiança inacreditável. Sentia que não conseguia falhar as bolas e estava muito, muito focado. Uma semana muito linear ali a nível mental. Sem grandes altos e baixos. E se calhar a semana de Monterrey me deu muita confiança. Mas lá está, condições muito diferentes. Monterrey, altitude, campo rapidíssimo. Também com vários jogos à noite, se não me engano, não é? Pelo menos dois, tenho ideia de ter jogado em São Paulo. Sim, eles gostavam de jogar mais tarde. Aliás, no México eles têm essa tendência. Porque o público realmente não tem nada a ver jogar às sete da tarde e à uma da tarde. E não é por causa das horas. O estádio era incrível. E realmente não enchia, porque era muito grande. Mas tinha muito mais gente. E... Sei lá. Tinha uma catrafada de primeiros serviços. Já leia os breakpoints todos. Ganhei os tiebreaks todos. Na zona quase, não é? Sim, eu acho que é essas semanas que temos de saber aproveitar. Quando estamos a jogar bem. Que realmente depois capitalizam. Em nível de pontos. Para muitas vezes o resto do ano. É impossível estar naquele nível o ano todo. Pelo menos aquele era o meu auge. O meu momento de... De foco perfeito. Até porque o tênis podia não estar... Aliás, eu acho que estou a jogar bem melhor agora do que estava a jogar aí em Monterrey. Estou com um bocadinho mais... Certas coisas técnicas um bocadinho melhor na esquerda. O serviço, se calhar, está a 2 km mais rápido. Não sei. A nível de pernas sinto-me mais forte. Um bocadinho a mexer melhor. Mas lá está. Essa semana correu tudo muito bem. E... E se calhar dou-me confiança depois para a Phoenix. E a verdade é que eu ia em piso rápido. Em piso rápido estava-me a sentir muito bem. Mas lá está. Depois na terra. Até achei que fiz uma boa temporada. A relva não me correu assim tão bem. Fiz uma boa meia-final. Contra o Andy Murray. E depois... Senti que os jogos não estavam a fugir. E não é que estava a jogar mal. Simplesmente... Às vezes basta não estar com aquele... Salvar aquele breakpoint. E faz toda a diferença. E não dá para acontecer todas as semanas. O tênis é muito volátil. Perto se ganha-se os jogos. Como se nada fosse. E por falar em relva. Não há cês, obviamente. Mas... Tu estavas a liderar o encontro quando tens aquela lesão. E pensas muito nisso ainda. E achas que ganhavas o encontro? Pensei um bocado. Quer dizer, principalmente depois de estar a voltar. Começar a tocar na raqueta outra vez. Depois de magoar no pé. Já estava de pé ligado mais uma vez. E claro que o pensamento me foge um bocadinho para o... Estava em Wimbledon. A ganhar o primeiro set. Pá, sentia que... Impossível ir perder aquele jogo. Porque eu senti que o Francisco Serundolo estava completamente de rastros. Ele vinha a dizer título, não é? Vinha a título, mas estava muito, muito... É claramente do movimento. Cansado mentalmente. Estava constantemente a queixar-se. Aquilo tudo a alimentar-me. Eu sentia que aquele jogo não me fugia. E fugiu daquela maneira que eu, pelo menos, estava à espera. Mas, de certa maneira, olhando para trás, tinha chovido para aí três ou quatro vezes. Interrompemos o encontro não sei quantas vezes antes disso. Estava muito úmido. Fiz um split mal conseguido. E caio de maneira estranha. Uma daquelas bizarras. Eu quase nem considerei aquilo uma torcidela de pé. Uma daquelas que encalho o pé e torço. Foi mesmo... Eu escorreguei e a maneira como caí não era o pé. Podia ter sido o joelho, podia ter sido a anca. Não sei. Calhou o pé. A relva. A relva. A relva mesmo assim é especial. E, sim, pensei. Pensei nisso. Pensei... Nos momentos mais duros pensei... Fogo, porquê que estou aqui outra vez? Tive que dar um reset completo ao meu ritmo, ao meu físico. Custou-me imenso voltar a ganhar confiança, a mexer-me. E mesmo... Eu já não estava a sprintar. Eu não sprintava há semanas. E agora, de repente, estou a jogar jogos. E, sinceramente, quando fui a Cincinnati, não estava a 100%. Nem pouco mais ou menos. Não é que estava muito receoso de me lesionar, mas ainda estava um bocadinho enferrujado. E no tênis, como temos assim tantas semanas, acho também importante às vezes... Não é mandar um bocado às cegas, mas às vezes só estamos mesmo prontos quando vamos a jogo e precisamos de arranjar soluções. E essa altura foi, sem dúvida, a mais difícil do ano. Mas, mesmo assim, não tive assim tanto tempo parado. E, no fundo, por motivos diferentes, tu dizias que a derrota com o Andorra te custou pela oportunidade, ali também, no fundo, é parecido, não é? Essa custou-me mais ainda, eu acho, em Wimbledon. O Andorra aí jogou melhor e ganhou-me. Ali foi... Mas pela questão de serem grandes torneios, boas primeiras rodas. E o Wimbledon, não é? Sim. Claro. E poderiam ser 45 pontos aí, não é? Exato. O Andorra estava a jogar para bem menos, para a segunda ronda do qual, e ia jogar com o Gojo, acho, outra vez, se passasse. Por acaso, ainda bem que acho que não tinha dado para isso antes, senão tinha sido pior. Não costumo ver os quadros? Não costumo ver. Já tínhamos falado sobre isso. Consegues fugir a isso? E ficas chateado quando, por acaso, dizem por... Não fico muito chateado, mas vi que não sabia, a gente preferia não ter sabido. Mas, anteriormente, preferias mesmo não saber? Preferia que não me dissessem, claro. Ah, vai jogar com aquele. Ou eu já teria visto, ou escolhi não ver. O atleta, normalmente, faz os dois antes de toda a gente. A verdade é que os quadros saem para toda a gente, igualmente para os jogadores como para o público. Portanto, toda a gente tem acesso a essas informações ao mesmo tempo. Mesmo na internet tentas não ver as notícias? Tudo, desamorgado, então é preciso ter cuidadíssimo com aqueles tweets que estão sempre a sair notificação. É perigosíssimo. Tentas não abrir nada. E fazendo ainda aqui uma resenha à época, eu estava a ver a tua temporada, enquanto preparar também aqui a conversa, e é impossível não falar do encontro com o Isner, não é? Já agora, se queres falar um pouco do encontro, a ideia que me dá é que foi dos mais importantes da tua carreira, pelo menos dos mais especiais. Não sei se concordas. Sem dúvida. E dos mais pesados também. Quatro horas de pura, puro stress. Parecido com o Shelton no ano anterior, no IS Open? Para ser sincero, este custou-me mais. A nível mental, valeu mesmo por três. As características dele? Foi inacreditável. Também, eu acho que o facto dele ser tão bom no serviço obriga que o meu foco tenha que estar mesmo muito apurado ali naquelas duas primeiras. Eu não me posso deixar fugir ali. E mesmo nos jogos de serviço, eu sentia que não podia perder um ponto de borla, porque de repente ele manda-me uma resposta assim mais arriscada e sai dentro e eu já estou 0,30. E é um pesadelo estar 0,30 contra o John Nidra, vamos ser sinceros. Portanto, estás contente por ele ter terminado a carreira? Contentíssimo. Estes jogadores mais altos podem todos reformar-se mais cedo, não há problema nenhum. Que são uma dose para jogar. Não, e ter aqueles match points todos a responder e não conseguir e ter de servir para o encontro. Eu estava lá, mas confesso que não me lembrava de organizar os vídeos de Terra Mobile, é que vi o vídeo da celebração e acaba por ser muito parecida à do MyOpen. Tu deixas de cair na terra a celebrar com os braços e com as pernas abertas e depois quando levantas estás completamente sujo de terra. São duas celebrações muito parecidas. Chorte reformada também. Exatamente. Esta da Maia, a minha mãe disse que era impossível recuperá-la. Diz que fez-te-lhe mais uma coisa, acho que agora a minha avó vai tentar um bocadinho. Pois dentro de um quadro e penduras na parede. Sim, toda hora já não tem mal nenhum. Sim, é um Olívio gigante. Estou ali tão... E parece que eu aguento mesmo para não desligar até realmente a bola ir fora ou eu ganhar o ponto. Porque às vezes quando se desliga ali um bocadinho perdemos logo o fio à miada e perdemos o encontro. São dois pontos ali. Mas lá está, é muita ansiedade, é muita coisa em jogo. E era um grande salame, há melhor de 5x7. Tu isso também sentes que ajudou a envolvência, sem dúvida? Claro, e estava estádio cheio de estádio. Aquilo era um campo qualquer, mas... É um corte de carinho, mas quem rola na vossa fica rapidamente muito grande. Muito grande e muito cheio. É, sim. O público francês ajuda nisso. Foi especial também por isso. Lá está, não são títulos, mas são highlights também, não é? Sim, sim. O grande salame, seremos sinceros, não vou lá para ganhar o Novak, mas... Na final, mas vou lá para ganhar um jogo ou dois que realmente contou muito na minha carreira. E vou sempre, entrei em campo, vou tentar ganhar, mas sei que é difícil chegar lá e ganhar o treino de todo, não é? Portanto, ganhar ali a primeira ronda é quase ganhar um título para mim, sim. E lá está, não ganhaste o Novak, mas jogaste com o Carlitos, como dizias há pouco. Conta-nos um pouco essa experiência, porque já de afrontar o Carlitos deve ser o que é, mas em Espanha acredito que seja. Sim, foi bastante inibidante. No quarto da Réu, não é? Aliás, eu fui à frente dele ou atrás dele no... já não me recordo. Para entrar em campo. Eu acho que entrei primeiro, porque deixam o melhor para depois, não é? Para dar mais espetáculo. Mas só a caminho do campo era uma loucura. O pessoal aos berros. Tipo, parecia... Eu sentia um bocadinho animal no zoo, mas o pessoal histérico, deixa-me tocar. Dá-me um autógrafo, dá-me um boné. Ah, Carlitos! Só que era para ele. E ele estava só ali ao lado. Eras o figurante. A sofrer por consequência. Mas nem quero imaginar o tipo de atenção que ele tem. Deve ser mesmo... Um exagero. E sim, depois, estádio... Cheio, cheio. Foi a experiência mais avançoladora nesse sentido? Foi. Principalmente quando comecei a sentir a direita dele. Ele é... De certa maneira, eu estava tranquilo. De outra maneira, também estava... Eu não sei o que é que é de fazer. É frustrante, porque... Ele arma à direita e eu não sei se é de ir para a frente porque ele pode fazer uma morti. Ou... Provavelmente não vou chegar à próxima. E ele tem tanta força. A terra do Barcelona um bocadinho escorregadia. Eu um bocadinho a patinar atrás da bola. E ele... Pum, pum, pum. Muito difícil. Eu estava a mercer dele. Se ele... Se ele estivesse num bom dia, não tinha hipótese. Se ele me desse um ou outro erro, eu podia... Eventualmente fazer ali um ou outro jogo. Meter a coisa mais equilibrada. Mas... Mas sim. Noutro patamar. E... E não tinha hipótese. Tu és muito competitivo, mas... Nesse jogo, no antes desse jogo... Entras assim? Inevitavelmente pensas... Entras com essa mentalidade? Sabes que vai ser muito difícil, a não ser que algo aconteça? Por ser ele, claro. Sim, vou tentar focar um bocadinho nas minhas coisas. Tentar fazer muito bem aquilo que eu gosto de fazer e que são as minhas armas. E sei que vai haver momentos em que eu não vou conseguir fazer nada. Às vezes tenho que ir um bocadinho no instinto. Ok, eu estou a sentir que ele vai servir aqui ao T. E tentar dar-lhe uma resposta um bocadinho melhor do que só jogá-la lá dentro. Que ele também serve muito forte. Apesar do serviço, eu não acho que seja o forte dele. Se ele pega logo naquela primeira bola, eu sei que está um bocadinho a ele escolher e eu escolher e ver o que é que dá. Mas o tênis, às vezes, é muito assim, não é? Há jogadores que, como o John Isner, eu não posso estar à espera de tocar todos os serviços. E acho que estar pronto para isso me ajuda também a encarar o jogo da melhor maneira. Mas acreditavas que podias ganhar? Acho que vocês acreditam tudo. Eu tenho que entrar em campo sempre pronto para ganhar. Se a oportunidade surgir, eu tenho que conseguir, no momento, servir para fechar ou fazer o break. Mas aceitei as dificuldades que poderiam vir. E sabia que ia trabalhar muito para ganhar os meus jogos de serviço. E mais ainda para lhe fazer um break. Agora, se aquilo tivesse 4 igual e de repente break point para mim, eu não vejo porque é que era impossível. O tênis é mesmo muito... Claro que a probabilidade está do lado dele, mas é possível, tudo é possível. Já houve jogos assim. O Maroshan ganhou-lhe umas semanas depois, não é? Exatamente. Tu também te confrontas o Rune este ano. Até se calhar foi um encontro muito menos conseguido da tua parte. E tu tinhas te confrontado o Sinner no ano passado. Consegues comparar a experiência de afrontar o que as pessoas dizem que é o novo Big 3? Consegues comparar a experiência de afrontar os 3? Obviamente a Alcaraz foi em casa, é um pouco condicionado, mas a experiência de afrontar tenisticamente aqueles 3? Sim, são muito jovens e parece que já lhes veio ter isto com tanta facilidade. Se calhar os 3 por razões diferentes. Mas sim, os 3 muito intimidantes na maneira como conseguem tocar na bola e a intensidade, o ritmo é outro em relação ao meu. Mas também sei que fazem algumas asneiras e não é impossível derrotá-los. Mas claro que os jogarem muito bem são muito perigosos e podem ganhar literalmente a qualquer um. Como já o provaram. O Sinner na altura até estava a jogar bem, mas longe de lhe fazer um break. Acho que não tive nenhum break point. Aliás, se chegar ao 40 deve ter sido uma vez. Rápido indoor. Ele já tinha ganho aquele torneio. Ele depois acabou por perder, retirou-se, mas muito perigoso. O Rune na altura, vou ser sincero, não estava nas melhores condições. Tinha estado doente nesse dia. Quando acabei o jogo no dia anterior já me estava a sentir mal. Não fiquei completamente de rastros, mas ia jogar com top 10 a meio gás. Óbvio que o resultado não estava a meu favor. Eram condições muito lentas, estava muito calor, tudo isso. Joguei não nas melhores condições e não tive hipótese. Não sei se tentei fazer uma outra vez de serviço de rede. Num desespero. O Rune era muito rápido e conseguia gerar muita potência também. A esquerda dele realmente era muito boa. E com o Carlitos, pronto. Também estádio a full. Ele a jogar em casa com uma vontade imensa. Ele ganhou o Tsitsipas nessa final 3-2. Acho que não fui só eu que não senti grandes chances. E por favor em Tsitsipas, também jogas com ele. Aliás, em Roma, uma semana especial. Porque em Roma ganhas o Marrona no ATP Masters 1000. Tsitsipas que a Anastasia, a tua namorada, conhece bem. Também jogou eu, aliás, eu acho que eles chegaram a jogar um torneio. Seleções. Seleções juntos. Como é que foi o pré-encontro? Houve alguma brincadeira? Não. Falaste com ela, ela falou com ele sobre isso depois. Acho que não se mantém. Eu até encontrei uma fotografia na altura. Conhecem-se, conhecem-se e são amigos, mas acho que o Stéphano também se ilusou um bocadinho agora de toda a gente. Claro que a carreira dele estava no outro patamar e ele sempre parecia um gajo muito focado no tênis. Desde muito jovem. Joguei contra ele em pares no Campeonato de Europa do Sub-18. Eu e o Filipe conheci-lo, jogamos contra ele. Contra ele e o Irmão, se não me engano. Portanto, até terá sido próximo da altura em que eles jogaram a tal seleção juntos. Ela, nesse momento, estava na seleção com ele. Foi nesse mesmo, então? Sim. Graças a Deus. Aliás, eles devem ter partilhado a seleção mais alguma vez, não é? Mas eu sei que nessa vez ela estava lá e eu não a conheci lá. E vocês cruzaram-se antes de se conhecerem nos Estados Unidos? Sim. Mas não chegamos a falar. Vimos e, pronto, passamos. Eu também não prestava atenção a essas coisas. E sim, o Stefanos também foi um jogo especial. Depois acabou por ser adiado com a chuva e tudo, mas também uma experiência muito boa. Um jogador de top. Serviço inacreditável. Uma direita que faz um bocadinho de tudo. E a esquerda que parece menos boa ali na terra abatida. a saltar imenso e até eu consegui ganhar ali o rally de cruzado. Estava difícil. Sim, foi de facto um ano de imensas experiências. Destes umas quantas lições, também levaste-te uma a outra. Faz parte e é importante para aprender. Lá está, no estudo para este podcast, fui dar um episódio, se eu te disser supervisor, supervisor, isto diz-te alguma coisa. Eu só merecia um podcast, um episódio só para esse. Tive de trazer isto aqui, sabes obviamente do que eu estou falando. E vem... Oxfam-Provence. Não, vem pouco depois. Antes de Roma. Vem antes de Roma, nessa sequência, exatamente. Sim, Oxfam-Provence. Engraçado que eu depois estive com o Maio agora a jogar interclubes por o tênis clube Boulogne-Blancourt. Estavam na mesma equipa? Estávamos na mesma equipa. E como é que foi o reencontro? E a ideia era jogarmos par juntos na altura, mas depois acabou por não acontecer. Portugal? Não, não. Não, porque eu acabei por não jogar o par. Joguei o singular e já tínhamos ganho. Ok. Portanto, depois eu não fui necessário para o par e entretanto apanhei o voo mais tarde. Não foi porque eu disse que... Na verdade, fui logo falar com ele quando nos encontramos lá e eu pedi ele a explicar eu não fiz isto por mal, não sei o quê, mas é um bocadinho a história de... Ele na altura não pensou em mim e no que estava a desrespeitar-me, digamos assim, eu achei. Sim, porque aquilo... A história foi, sim. Força. Havia um campo de jogo, havia o central isolado, com uma bancada e tudo direitinho, e depois tínhamos o segundo campo de jogo que já não era dedicado com bancada dos dois lados, tinha um campo de treino ao lado. Agora, porque é que eles fizeram isso, eu não sei. Mas isso acontece em vários torneios. Não é algo incomum. Portanto, estavam a treinar a pares ao lado, aconteceu uma vez uma bola a entrar a meio do ponto. Aliás, em Braga é parecido até, não é? Tens o... Sim, exato. Aliás, até de campos não colados lado a lado, até de frente e trás, isso pode acontecer. Se há um smash picado, uma madeirada, sei lá. Mil e uma cenas. Não é propriamente uma raridade. Não é uma raridade. Acho que nesse momento, eu não sei se ele se queixou, mas depois estava... Um momento mais apertado, estava... 5-4 para mim. Exatamente. 15-40. 15-40. É, no segundo set point consecutivo. É no segundo set point que acontece. 30-40. Ele tinha uma direita, ele tinha uma direita a meio-campo e entrou uma bola. Eu até, por acaso, reparei, foi o Mahut que mandou uma madeirada de bola e ia tentar chegar a um vôlei e tocou-lhe na pontinha e veio direto para o meu campo. Ele até, eu lembro-me da reação dele, tipo... Meter as mãos à cabeça, tipo, fiz a geneira. Porque também, provavelmente, sabia o momento do jogo. O Maio queixa-se e diz, não jogam enquanto não pararem os treinos no campo do lado. E isto está 5-4 para mim, 30-40 ele a servir. E senta-se, pega na toalha, está a secar-se, bebe água, e isto... E tu à espera? E eu à espera, pronto para jogar. Naqueles 20 segundos que tem, ele decide sentar-se. Que 20. Ele ficou para aí 2 minutos e mais à espera que a supervisora chegasse. Aliás, porque não houve aviso nenhum, ela não estava minimamente pronta para chegar. Sim, eu tenho aqui o artigo, aliás, e foram mesmo 3 minutos. Ele sentou-se durante 3 minutos. Pronto. E eu, literalmente, na linha de fundo, pronto para responder. Claro que eu, nesse momento, tentei não me exaltar, mantive, quer dizer, estou na mesma 7 pontos acima, estou tranquilo, vou só manter-me aqui na minha. Eu, nesse jogo, tirem atenção que já estava um bocadinho honesto. estava cansado, é verdade, estava cansado, estava a dizer uns disparatos e estava ali a fazer um esforço para me aguentar e estava ali taca-taca que eu senti que tinha hipóteses. E também não é adversário fácil, lá está. Segundo serviço, isto depois daquela cena toda, eu falho a resposta na rede, pá, miserável a resposta, na altura eu achei. Levo dois pontos seguidos, mandei uma madeirada daquelas mesmo roscas que saem assim, cheia de spin, mas quase nos campos de paddle, 20 metros ao lado. Levo 6,5, ou não, 5 igual, chego eu, vou à rede, acho que é nesse momento. Exatamente. Eu não posso estar a dizer as neiras, o Gaspar provavelmente reveu isto mais cedo que eu posso dizer se eu estou a dizer as neiras. E peço para chamar o supervisor. o árbitro agora a mim recusa-se, no 0,0,5 igual recusa-se a chamar o supervisor. Eu pergunto porquê. Ele diz, ah, eu acho que não tens razão para chamar. E digo-lhe, então ele no set point pode sentar-se, beber água, ir à toalha como se nada fosse e eu agora estou aqui no 5 igual, no meu jogo de serviço, a começar e não me deixam. Ah, agora tem que ser na troca de campo e eu chamo o supervisor. Jane, não quero saber, quero o supervisor. E ele, não, não, não. E eu, supervisor, supervisor, no, 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 no. Almoçando assim, almoçando assim, umas várias vezes e eu já estava numa de, eu não quero saber que pareça um idiota aí neste momento. Eu preciso que me chame o supervisor. E brincadeira ou não, no final desse jogo eu escrevi um relatório à ITF por causa disso. ITF? A ATP. A ATP, pronto. Certo. A ATP, era um ATP de Challenger. Recebeste muitos vídeos, isso é um mimo, não é, no fundo? Não. Por acaso, não. Aliás, passou a ser despercebido. Alguns amigos meus eu tive que lhes depois eu mostrar porque eu também achei piada, achei que eles mereciam saber este acaso. Não, mas escrevi porque achei escandaloso, quer dizer, ele pôde parar, sentar-se, quase gozar comigo e eu a seguir e eu culpa isto tudo obviamente ao árbitro de cadeira que eu acho que faz um mau trabalho e eu todo queimado, como se costuma dizer. Ali num copa de desabafo já nem queria saber o que é que se estava a passar e sinceramente aquele segundo set eu perdi e foi para a E6-3 mas eu estava longe de estar pronto para ganhar aquele jogo. Eu acho que nunca consegui depois desanuviar desse momento e claro que não o posso culpar dessa porque eu tanto bem de cabeça posso chegar àquele breakpoint na minha setpoint e provavelmente ganhá-lo se estou assim tão frágil obviamente que este tipo de coisas acontecem mas de qualquer das maneiras acho que o trabalho dele foi mal feito e quer dizer ele pode do nada chamar o supervisor num setpoint e eu no 0-0 não pude achei discriminatório e escrevi um relatório sobre isso. Conhecendo-te mais do que o estar desgastado psicologicamente e mais até do que o árbitro não ter agido a ideia com que eu fiquei naquele momento e mesmo em reflexão foi que aquilo estava a incomodar pela falta de desportivismo da parte do maior nem pus logo tudo no árbitro pensei como é que ele se atreve neste momento a sentar-se tipo à minha frente eu até lhe fiz eu estou a gesticular neste momento ombros para cima mãos para fora de género o que é que estás a fazer tipo está setpoint bora jogar ele não 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 jogo e eu depois depois disse-lhe não fales comigo sequer que no final do set eu obviamente levei o break a seguir no final do set ele a dizer opá que eu não fiz isto para te desrespeitarem não sei o que pois mas nem pensaste nem pensaste nas consequências isto não é fazer tudo o que te apetece e é verdade e não sou amigo dele não sou amigo dele e digo isto aqui na boa porque não me identifico com este tipo de reações eu sei que ele pode não ter feito isto a pensar em mim mas isso para mim é igual é igual estamos ali num campo somos profissionais quer dizer eu dedico isto à minha vida e ele faz parecer isto um selo em enovar como eu jogava quando eram nos miúdos e que o outro abalabante no meio do campo e decide roubar uma bola quer dizer tem que haver regras tem que haver desportivismo e achei uma enorme falta de respeito geral e acho que não tinha que ser ele do outro lado eu não tinha nada contra ele antes disto nós não nos conhecíamos não havia razão nenhuma para ele me fazer aquilo e pronto e agora não se fala ou como é? não, falamos falamos eu não vou simplesmente não vou ser a bestie dele não é? mas não sou uma pessoa violenta nem vou guardar muito rancor mas não faço questão de passar tempo com ele é só isso eu passo por ele faço o meu trabalho e no fundo estamos aqui para fazer o nosso trabalho e fiz o meu trabalho pelo clube que foi dar o litro independentemente com quem joga ao meu lado pelo menos há uma boa história para contar não, sem dúvida aliás eu só agora fiquei assim um bocado eu confesso que na altura fez-me o dia mandei-me uns garagados estava a precisar e naquele momento soube-me bem quanto mais disto melhor são momentos infelizes para mim também deixa eu levar pelo momento o momento mais mais feliz diria foi o sucesso por Portugal já quase a terminar o ano foi a primeira vez que jogaste como número um se não falha a memória o que é que significou para ti aquele fim de semana porque obviamente não foste só tu a ganhar mas tiveste um grande peso na vitória uma vitória muito bem conseguida a meu ver jogar fora de casa a maior história perigosa que sem Dominic Thiem mesmo assim eram favoritos a meu ver tinham uma dupla só dos pais dedicada aliás foi o único ponto deles o João acho que foi ali a chave ele ter conseguido ganhar o a Hofner foi ali se calhar o maior upset eu não achei que o João estava na melhor forma no melhor momento tenístico digamos assim e o Hofner estava provavelmente nos seus melhores momentos de carreira e o João mesmo assim conseguiu salvar o match point a responder para sacar lá aquela aquela jogatana e a partir do 2-0 depois não conseguimos upar mesmo assim pronto já com alguma dúvida porque era preciso mais um singular depois o Hofner não joga no segundo dia jogou com o Denis Novak e acho que me deu também uma força extra para fazer ali um esforço e arrumar com as esperanças da Austria mas foi acho que foi foi muito bom foi muito bom e mais uma vez uma oportunidade agora para para nos qualificarmos e e uma eliminatória muito bem muito bem jogada sei lá mesmo o meu primeiro dia com o Rodeo 9 perco ali mal o segundo set e depois luto muito bem no terceiro foi foi muito bom foi muito bom e tu no segundo dia não era suposto jogares pares e era suposto jogares com o Hofner portanto foram ali duas alterações como é que reages a essas duas mudanças sabia que ia ser um dia pesado uma eliminatória pesada para mim eu já não estava propriamente fresco depois do jogo com o Rodeo 9 foi bem duro os campos bastante abrasivos como novinho a destruir a sapatilha que só nós sabemos e e um par também bastante desgastante principalmente a nível emocional custou muito perder aquele aquele par e eu estava furioso eu lembro-me de sair sair do banco furioso depois de perder aqueles dois tiebreaks que achei que tivemos mais oportunidade durante os sets e que depois no tiebreak fomos perder os dois mas pronto os pares ainda por cima mais ainda que os singulares é é mais assim cada vez um ponto de ouro assim meio bem ganho chega às vezes para virar o jogo e depois também surpreendi-me pela positiva da maneira como consegui depois jogar com o Denis Novak se calhar um bocadinho mais soltinho também mais cansado mas mas com um bom plano de jogo e e confiante para para ganhar e acho que esse jogo foi foi mesmo muito bom entrei logo 3-0 foi um dos melhores jogos que me lembro de jogar e foi aí 3-1 nas direitas seguidas houve uma altura que eu eu até estava surpreendido comigo mesmo e depois consegui manter um bom nível para o resto do encontro foi muito bom uma das coisas que se falou na altura até quando quando tu e o Cabral chegaram à equipa foi que também por causa deste novo formato competitivo em que o segundo dia começa com um par era muito bom o João não ter de jogar o par antes de jogar o singular poderia ser decisivo neste caso eu também estava a 1 na altura nesta vez estavas tu a 1 portanto pelo menos pela escalação inicial era muito bom para ti estar o João e o Cabral no par porque assim tu irias fresco para o singular que fosse necessário lá está acabou por não ser assim houve aquela alteração na equipa como é que lidaste com isso tudo quando é que soubeste surpreendeu-te como é que foi todo esse processo isso na altura foi tudo comunicado pelo Rui a ideia que ele tinha e ele não ia fazer essas mudanças sem passar pelos jogadores portanto eu quando fui ao jogo nos pais já sabia que ia e na altura achamos que era o melhor a fazer tínhamos boas hipóteses já os conhecíamos já os tínhamos ganho antes em terra batida mas eles jogaram bem e estão a jogar cada vez melhor mesmo assim entramos muito perto e eu aguentei-me bem de físico foi esse o segredo era só esse o fator se calhar que se eu fosse jogar o par perdéssemos e depois também comprometesse o singular acabou por não acontecer e eu senti-me bem correu da minha maneira e quando é que soubeste que não era o Hofner e era o Novak só em cima do alcanceamento e é fácil fazer só depois do par é que soube porque acredito taticamente estavas preparado para um jogador como é que é fácil mudar o chip em vez de ser o Hofner é o Novak para mim foi um alívio acho que o Novak acaba por ser um bocadinho menos perigoso que o Hofner acho que o Hofner tinha acabado de ganhar no EOS Open estava 60 ou 50 do mundo o Novak não no melhor momento de sempre perigoso rápido indoors mas mesmo assim eu já tinha jogado contra ele achei que ele tinha uma outra debilidade que eu podia explorar e de certa maneira deu-me uma confiança extra nós já te vimos várias vezes teres jornadas duplas mas acho que foi a primeira vez na tua carreira em que a jornada dupla começou com o par consegues comparar em termos de derrotas porque já te vimos em algumas em que perdes o singular e depois tens de voltar no par no par tens sempre a vantagem que o parceiro pode-te ajudar a puxar para cima perdendo num par indo para lá para dentro sozinho tudo bem que é a taça Davis mas consegues comparar essa transição assim o meu objetivo principal é sempre o singular numa Davis acaba por ser igual para igual um ponto é um ponto agora sempre que no par dá sempre para dividir aquele sentimento de frustração quer dizer fomos ali os dois que tivemos os dois tão perto e eu não acho que tenha eu feito muita burrada nem ele muita burrada acho que acabamos por dividir um bocadinho as coisas felizmente e também nos ajuda a encarar o jogo da melhor maneira mas não consigo dizer se é mais fácil ou mais difícil mas se calhar perder o singular de manhã e depois jogar o par às vezes podemos nos deixar levar um bocadinho abaixo enquanto que no singular depois do par podemos estar um bocadinho mais cansados mas eu acho que é um jogo tão diferente que também pode dar ali um bocadinho de boost e da maneira contrária também às vezes perdemos um singular ok agora nos par eu só preciso servir e responder bem que tenho boas hipóteses enquanto no singular às vezes não é bem assim e se calhar quer dizer eu no state já jogava assim era só um set não é mas já era esse formato de ter de jogar os pares antes e depois o singular eu sinceramente prefiro jogar o singular antes e depois e depois o par acho que o circuito também concorda mas foi mesmo só passar passar à frente deixar aquela frustração toda de ter perdido o par e passar a focar para os singulares não há muito mais a dizer já não és rookie já jogaste algumas emanatórias desta vez até como número um sim entre a equipa entre vocês já estás bem assente bem afirmado eu acho que só não me senti bem afirmado já estão mais decisões mas não foi por eles foi por mim eles sempre me deixaram muito à vontade já consegues escolher onde é que vão jantar e assim isso nunca acho que não são jogadores da tecida quer dizer só se nos juntarmos e fizermos assim um não jantamos aqui fazer uma birra mas não temos sempre acho que temos sempre todos de acordo o jantar acho que é o capitão que decide agora se calhar o Vasco até normalmente sabe os melhores os melhores spots para se comer e e nós confiamos a full nas decisões deles mas acerca de sentir-me à vontade só mesmo naquela que estava com o cabelo rapado é que estava um bocado desconfortável mas não foi por eles foi por mim e que eu eu sempre tive sempre tive à vontade com eles felizmente já tinha passado algum tempo com a maioria deles fora da Davis e que também ajuda não é? mas já te vês como o melhor jogador português da atualidade quer dizer sim o ranking o ranking eu não estou neste momento perto de ninguém eu sinto que tive claramente o melhor ano como português e o número mostrou agora eu posso perder como qualquer um deles em qualquer dia do ano mas acho que olhando para o ano todo eu fui o melhor em termos de em termos de consistência porque no fundo é isso que conta no ranking e foi isso que eu consegui estar muito bem claro que eu acho que tenho que melhorar muito o meu nível porque às vezes estou um bocadinho abaixo do que quero estar e claro vou estar sempre insatisfeito com isso vou sempre a procurar um bocadinho mais mas acho que felizmente para mim eu sempre eu sempre fui mais consistente do que de altos e baixos e acho que isso me ajuda também no final do ano porque dá-me várias vezes muitos pontos e não uma quantidade absurda de pontos e depois uns zeros e pelo menos agora com os ATPs torna-se um bocadinho mais difícil mas é isso que eu tenho ainda à procura e se calhar não ver uma semana como o fim do mundo mas como um ano que me dá oportunidades de eu jogar bem e de continuar a somar e até estatisticamente já és um dos melhores portugueses de sempre aliás publicámos esta semana só o João Souza é que terminou uma época com o melhor ranking do que tu em que lugar é que tu te inseres nessa lista de melhores portugueses é muito difícil é aquelas perguntas spicy que vocês gostam de mandar exatamente vou ver se eu digo a coisa errada ninguém vai ouvir isto estamos a conversar só aqui os três claramente há muitas coisas que eu admiro em todos eles e todos jogamos no ténis de maneira tão diferente acho que em Portugal realmente para nos sobressairmos no circuito internacional tivemos que ser fenomenais em uma coisa ou outra que nos distingue eu não acompanhei tanto o ténis de se calhar do Rui do Frederico vi-os um bocadinho já mais de longe o Pedro senti na pele o que é que era o Rui também senti mas tinha 16 anos eu não sabia o que é que era jogar ténis direito e eu acho que o Pedro eu nunca vou conseguir tocar na bola como o Pedro toca e é a minha sincera opinião eu posso bater mais forte posso servir melhor mas no que toca gerir o jogo de fundo do campo na terra batida principalmente o Pedro era um fora de série o Rui provavelmente ele diz que não era um serrador nato e que realmente controlava muito bem o jogo um jogo se calhar mais adaptado à terra batida indoor se calhar não era muita coisa dele um serviço que não fazia tantos danos mas que realmente uma garra fora de série que o levou muito longe e umas pancadas muito bem trabalhadas que faziam gerir o jogo da maneira que queria e mesmo agora treinar com ela uma outra vez aquela direita eu ainda tenho problemas a lidar com ela mesmo ele com quase 40 anos e claramente fora de forma mesmo assim me causa problemas o João eu acho que a intensidade do João é que é mesmo algo inacreditável ele pode não parecer ter o melhor serviço do mundo a direita realmente causa muitos estragos em muitos pisos parece não andar surreal mas ele consegue tirar tempo ele consegue sufocar os jogadores com a vontade dele e a intensidade que ele tem no campo e acho que isso é para o meu ver aquilo que eu senti que lhe faz realmente ganhar muitos jogos e que os títulos dele também são à custa disso lá está agora se eu me sinto nesse grupo pelas minhas razões pelas minhas armas são claramente diferentes de todos eles aliás o Gastão também estou-me a esquecer do Gastão já senti o Gastão na pele várias vezes aliás havia uma altura que estávamos fartos de jogar um contra o outro é verdade dos jogadores mais rápidos como lembro de ver força de pernas de outro mundo e é um bom serviço principalmente ele não é dos jogadores mais altos mas eu acho que ele serve muito bem para a altura dele e a direita dele é é o que nós já todos vimos naquela altura em que ele estava a jogar aqui em Alheiras ele parecia que em duas diretas acabava o ponto independentemente de onde é que está no campo e depois de chegar às bolas todas torna-se difícil ganhar-lhe mas é sinto-me orgulhoso de poder fazer parte desse grupo que são todos indivíduos muito especiais e que todos eu acho que desbravaram um bocadinho de nova terra principalmente o João para os mais novos hipóteses português e que nos ajuda a ver que é possível que podemos ir lá e que Portugal devagarinho que somos poucos e que não temos as melhores condições mas que mas que é possível portanto uma resposta a puxar o politicamente correto claro mas eu fico um bocadinho mais os melhores títulos são do João Sousa obviamente os ATP a seguir aos títulos do João Sousa e é verdade que o Frederico Gil e o Pedro Sousa jogaram uma final ATP mas o título seguinte já é o teu Infinix um 175 pois mas na altura eles não tinham 175 portanto é injusto é verdade na altura os 125 ficaram mais altos se calhar equivalente o Rui e o Pedro o Pedro ganham sim o Rui e o Pedro tinham a categoria mais forte antes de tu ganhares portanto tu passaste a importância o Rui e o Pedro tinham ganhacos a categoria mais importante acho que aceitamos aceitamos essa poderia ser equivalente mas já agora com a inflação dos anos os números também aumentam estás bem preparado já agora não sei se nos queres ajudar aqui a construir o jogador perfeito podemos começar pela direita melhor direita do tênis português eu escolheria podes escolher-te a ti próprio eu escolheria a do Gostão ok esquerda eu escolheria eu vou dar a minha ok eu poderia escolher a do Pedro perfeitamente mas eu gosto eu gosto da minha esquerda serviço? ou o meu ou o do Jaime Faria o Jaime está está com uns bons números eu acho e se calhar agora ainda não tem a consistência necessária mas eu acho que ele pode vir a ser o melhor servidor de todos os tempos em Portugal o Gostão Elias uma vez disse que eras tu agora apareceu o Jaime pode tirar-te esse trono o Jaime ainda vai ser ainda vai ter o seu tempo ok mentalidade quem é que achas que é a melhor mentalidade? o Rui eu acho que a mentalidade envolve várias coisas eu acho que ele ele conseguiu ser muito consistente e também saber o que é que estava a fazer e não só ir à maluca como só ter raça eu acho que ele ele tinha a cabeça não era só fechar os olhos e ir com tudo porque às vezes isso às vezes é a maneira que nós encontramos mas eu acho que ele ele nesse aspecto pode ter sobressaído e o físico já agora? pernas? Nuno Marques ok conta conta? claro claro Nuno Marques era um monstro toque de bola toque de bola pode ser Francisco Cabral posso estar a faltar-me alguém mas eu acho que o Francisco é uma boa opção é? eu ia perguntar pelo vóley mas o vóley e toque de bola acaba por ser parecido acredito que escolhas o teu amigo envolve muito mini tênis Francisco Cabral vence-te ok tu agora já andas no circuito há algum tempo que é bom temos alguém que anda nos grandes palcos alguma coisa alguma alguma história com alguma vedeta de balneária que nos possas aqui partilhar algo que nós não saibamos eu juro que não estou a querer esconder nada eu não tenho grandes interações com com os topo mundial porque também sou um bocadinho mais pó extrovertido do que do que custa-me se calhar abordá-los um bocadinho é muito difícil lembrar-me assim de uma coisa mas seria algo tão insignificante eu acho que difícil de referir mas acho que é meio da conversa lembrar mas eles já te conhecem? o Novak já te conhece por exemplo? eu acho que sim já te cumprimenta e Anuno estás bem? não estás bem se calhar não mas um olá ou aquele clássico mexer a cabeça assim um bocadinho só para eu reconheço-te e tipo cumprimentos muitos fazem assim acho que só isso às vezes me ajuda a sentir ok mas eu começo-me a perceber que principalmente se calhar não top 10 mas os outros que também continuam a frequentar os mesmos ginásios e estão nos mesmos hotéis os outros top 10 se calhar isolam-se um bocadinho mais que começa a ser visto como um jogador que está nesses torneios mais mais do que só de vez em quando que agora frequenta os mesmos torneios e que eles reconhecem reconhecem por já andar por aí pelo menos este ano isso é bom gostas de isolar não é o termo certo mas gostas mais de ter o teu cantinho e não estar tanto à procura de interação nunca sou muito de andar a fazer muitos amigos e gosto dos que tenho e mantenho esses próximos e tendo de ficar mais nisso não assim estou bem com a minha equipa há um outro jogador que eu já conheço melhor às vezes partilhamos um jogo épico e a partir daí ficamos um bocadinho mais próximos quem por exemplo? na altura se calhar nos challenges o o Altug Selic Bilek eu eu treinei umas vezes com ele ele ganhou o Porto Opa no ano em que eu treinei com ele quando ele veio a partir daí começamos a falar mais um bocadinho depois nos grandes slams estávamos nos qualies a falar treinamos mais uma outra vez mais os americanos que foram para o college muitos o Ková Savitsch já cheguei a jogar paz com ele e joguei a final contra ele dá-me-nos bem mais mais o Shelton ficou com ressentimentos do US Open não sinceramente dou-me muito bem com ele e com o pai aliás se calhar até meti mais conversa com o pai dele do que propriamente com ele ele agora anda muito ocupado não estou a brincar ele são os dois impecáveis o pai eu adoro o pai é um senhor 5 estrelas já o conhecia da Flórida lá está joguei contra ele várias vezes e um homem super respeitador sempre com um sorriso na cara na vitória e na derrota e para mim um exemplo provavelmente de um pai treinador que sem dúvida pode fazer do filho um grande jogador e que já é quando cruzaste com ele na altura se não me engano o Duarte Val jogava a 1 e ele jogava a 5 mas o próprio Francisco Rocha no outro dia disse-nos que toda a gente olhava para ele e estava à espera que explodisse há sim alguém no circuito com quem tu já tens cruzado nestes últimos tempos que ainda não esteja lá mas que tu vejas claramente este vai chegar lá Machac mostrou-se agora no final do ano gostava que me tivessem perguntado isso há 2 ou 3 meses juro pensei nisso mas o Machac também é um jogador com quem me dou bem e que já treinei várias vezes aliás eu também já há mais de um ano e meio combinamos treinos nos torneios quando nos encontramos quando fui à República Sheca também falei um bocadinho com o treinador não me estou a lembrar do nome dele mas foi um grande jogador e pronto pude falar um bocadinho com ele e quando o vi a treinar percebi este jogador não é impossível ele ficar no ranking que está neste momento ele vai ter de ser top 100 e é uma questão de tempo até o ser entretanto provavelmente já se meteu mas já tinha pensado nisso há vários vários meses que ele seria um jogador sem dúvida perigoso tu que é o novo Machac agora já que ele entrou injustiarem nessa na altura pensaram no Luca Nardi mas isso era muito óbvio o Streaker também quer dizer este do Next Gen o Next Gen é óbvio que que estavam ah na altura o Arthur Fields joguei contra ele num 15 mil na primeira ronda em Marra da Onda em Madrid e foi um terceiro set eu percebi que no segundo set da maneira que ele jogou ele não ia ficar por ali e ele estava esse foi o ano passado? 400 500 do mundo não melhor ou máximo 300 e muitos devia ter 16 a 7 anos e eu percebi pelo físico pela maneira como já batia na bola que poderia ser especial agora é fácil para mim dizer na altura pensei nisto o Francisco tinha-me falado exatamente da mesma coisa que este no meio de ser especial claro que o colega que estava com ele o Pé Ricardo olha esse não está a top 100 mas provavelmente vai se meter tem um serviço abismal e assim começar a afinar as bancadas é uma questão de tempo até se meter voltaremos a este assunto depois sim o circuito agora parece que a caminhar aqui para algumas mudanças a dos massas é óbvia a questão das duas semanas é algo que tu concordas com as duas semanas? não estou a fomentar a minha a minha opinião sobre isso claro que tenho prós e contras acaba por tirar oportunidades aos melhores jogadores que costumavam gastar só uma semana do calendário para jogar esses torneios e que agora gastam duas ou seja não podem competir na semana depois agora para jogadores como eu que estava ali a 70 foi bom porque pude participar a quadros maiores a quadros maiores pude participar num Masters 1000 e que na mesma davam oportunidade para jogar o 175 na segunda semana em alguns deles agora aconteceu-me eu ter perdido na segunda ronda com o Tsitsipas e não poder ter jogado a semana seguinte e acho que isso devia-se ponderar arranjar uma solução acerca disso porque perder a segunda ronda dá-me 20 pontos e isso foi por causa da questão da chuva foi adiado mas mesmo assim foi só uma noite e eu mesmo assim perdendo no domingo de manhã eu senti que ainda tinha a hipótese de poder participar na torneia a seguir e acabei por não conseguir ainda estou a ponderar melhor sobre isso mas não sei se a minha opinião vai mudar muito porque a verdade é que estão todos a ficar assim e acaba por também obrigar-nos a jogar esses torneios que são torneios obrigatórios os Masters 1000 A7 Monte Carlo e sendo assim mais jogadores estarão obrigados a completar esses torneios e pronto é claro que nós não queremos fugir desses torneios mas de certa maneira não me gosta a ideia de não termos opção não é que teria feito diferente pessoalmente primeira experiência em cada um deles eu não hesitaria aliás até tentei jogar Paris no Qualy Estava lá e fiquei um de fora mesmo no fim mas estava lá para competir e claro que era uma experiência incrível nunca recusaria mas de certa maneira custa-me ter a sensação de não ter opção e de estar lá fixo para nós termos de jogar aquilo já está tem tem algo que se lhe liga sem dúvida e vou continuar a pensar sobre um bocadinho um bocadinho mais sobre isso e qual é que gostaste mais até agora ainda não estivesse em todos lá está mas está quase avaliei agora são praticamente grandes se lhes é verdade alguns deles é a mesma vibe o ambiente é praticamente igual a grandeza pode ser um bocadinho menos grande em alguns deles ainda só de Masters 1000 só conheço Madrid mas aquilo é poderia ser um grande se lhe é um verdadeiro espetáculo sim sim houve algum que te surpreendeu eu gostei muito de de três Shanghai Indian Wells e Miami acho que foram os meus três favoritos na altura escolhi Shanghai e Miami como os meus favoritos o facto de não ter tido uma experiência boa de ter jogado à noite não ajudou posso estar a ser parcial aqui mas também já tinha estado uma vez pode ter tirado um bocadinho aquela sensação espetacular nos outros achei que que se sobressairam e mudavas alguma coisa já tiveste tempo a pensar nisto mudavas alguma coisa na forma como o circuito está montado algumas regras alguma coisa que gostasses de ver mudado se fosses tu a mandar por exemplo eu por acaso a NextGen tem vindo a implementar algumas regras assim um bocadinho à frente eu acho mas sinceramente eu acho que pode vir a ser o futuro do ténis não estou a dizer se concorda ou não mas o facto de ser a melhor de 5 sets short set ajuda a que seja muito mais rápido os jogos não se prolonguem durante 4 ou 5 horas mas que também seja assim mais rápido também se perder um jogo assim do nada o facto de haver não haver juízes de linha não há erros electronic line calling é sempre ao milímetro quer dizer pode haver uma ou outra mas coisas que o olho humano nunca na vida poderia sequer discutir acho que isso é o futuro são coisas muito boas cada vez mais se vê se vê a chamada eletrónica acho que isso vem para ficar pontos de dor gostas? assim eu joguei college assim e pares não jogas muito? e não diria que não mas seria algo difícil de mudar assim aliás os pares já se joga assim e super tie-break já é uma lutaria descomunal como eles sabem mudar por exemplo grande slam para a ponte de dor era assim uma mudança drástica era drástica mas por exemplo essas duas mudanças que tu começaste por referir do short set há melhor de 5 sets mas short sets para quem já ganhou a Ben Shelton no US Open como foi e para quem ganhou a Isner e celebrou como celebrou e sentiu aquilo a Lívia e o Robin Garros achas que seria igual? pois eu acho que não estaríamos aqui a falar desses jogos eu acho que não porque essa também acaba por ser a discussão no mundo do tênis claro é espetacular mas acaba por ser mais fácil de se ver não é? é isso eu não estou a dizer se concorda ou não mais fácil também pode facilmente tornar-se mais banal sim essas vitórias assim ou seja misturarem-se mais umas com as outras vai haver mais underdogs a ganhar provavelmente não se distinguirem tanto pode ser um bocadinho bom para os espectadores mas de certa maneira os favoritos começam a perder mais vezes assim de maneira estranha eu acho que os jogadores nesse aspecto não gostam gostam de sentir que ganham melhor não é? e claro que se eu estiver a jogar contra o Nova que vou dizer todos os dias pão de ouro short set sem árbitros até é sujo possível num tornado mas acho claro que no geral depois também não gostava que fosse ao contrário quando eu fosse o favorito que fosse assim são mudanças que eu acho que o Next Gen tem a oportunidade de fazer essas mudanças imediatamente que o tênis poderá demorar mais de uma década sequer a ponderá-las mas sim essa do do line calling acaba por destruir muitos trabalhos para os juízes de linha mas acaba por ser exato que pode ter isto eu acho que os desportos também têm ido um bocadinho para esse lado agora com o VAR nos outros desportos acaba por ser o caminho o caminho a ir eu acho mas tens um desejo que mudas para amanhã? qual é que seria? a mesma bola o ano todo é, esse foi de facto um dos temas do ano ou que fique por temporadas do género terra batida uma e América América Piso Rápido tudo isto América do Sul terra batida tudo isto e já nem estou a dizer que há bolas melhores que outras porque provavelmente há e há bolas favoritas e umas que fazem mais ou menos mal ao ombro mas acho que essas mudanças é quase como as pessoas têm que ver que nós fazemos tanto à direita tanto à esquerda tanto serviço que às vezes meter 5 gramas numa raquete é uma lesão ao fim de mil serviços é uma lesão de supercarga ou até tirar pode ter o o mesmo efeito só a ver essa mudança de estímulo com tanta repetição essas coisas acontecem e acho que estarmos a mudar de bola todos os torneios acaba nós porque parece que o corpo tem que inflamar outra vez e criar adaptação e depois de repente já estamos a levar com outra bola há um novo estímulo o nosso corpo tenta se adaptar e depois outra vez há uma altura que quebra e o circuito também é tão longo eu acho que é difícil muito difícil mudar isto eu estou dizendo num mundo hipotético eu gostaria que a temporada fosse mais curta eu acho que 19 torneios contabilizados é muito não precisa ser tanto e tem vindo a aumentar ao longo dos anos como me apercebi e agora com as duas semanas pior ainda pois porque um torneio agora ainda por cima são duas semanas ou seja são mais semanas a competir acaba por também tirar menos jogos seguidos eu acho que por exemplo os Grand Slams joga-se num dia no dia a seguir não se joga joga-se no dois dias depois é um bom é um é um bom princípio porque dá-nos mais tempo para recuperar dá-nos mais tempo 4-5-7 se pelo menos dá tempo para recuperar se tivéssemos jogar no dia a seguir era impossível eu acho que não dava aliás aqueles que aconteceram jogaram a meio gás porque houve o atraso tiveram que jogar no dia a seguir toda a gente viu que o homem estava de rastros e portanto isso acaba por ser bom para isso mas lá está são mais semanas fora em que não estamos em condições ideais de treino muitas vezes eu sei que são os melhores torneios do mundo mas muitas vezes não temos o ginásio da maneira exatamente que queremos não temos a nossa equipa também ao nosso lado às vezes acaba por ser um bocadinho mais difícil manter o corpo saudável e em forma porque também estamos a querer prioritarizar o desempenho e o jogo e a querer só estar sempre a recuperar também é algo que eu tenho andado a tentar jurir portanto se pudesse essa é a medida das bolas e a temporada um bocadinho mais curta e com menos torneios contabilizados e menos torneios obrigatórios ou seja não gostas da ideia de teres jogar os quatro grandes fãs e praticamente todos os Masters 1000 toda a gente vai jogá-los eu não acho eu não acho é que eu não acho é que a ATP nos tem que obrigar e haver aqueles bonus pools para aqueles jogadores que participam ser julgado por causa disso faltando a um com menos ou seja só o Roger com 35 mais é que poderia faltar a dois ou três é ridículo eu acho que é ridículo hoje em dia a exigência é tanta que até eu quer dizer eu não sou o jogador mais preparado fisicamente de todos mas sei lá um Fuksovich com a qualidade que tem está em grande forma ele certamente que preferia não ter essa obrigatoriedade ele provavelmente ia querer jogar no mesmo torneio mas para que obrigá-lo legalmente a ter de jogar porque senão ele era para imenso dinheiro e eu acho que esse dinheiro devia ser distribuído na mesma independentemente mas vocês podem faltar com lesão certo há sempre para fugir também certo aliás eu para acaso não sei qual é eu não sei se há alguns jogadores estando dentro do top 50 se mesmo com lesão não levam um zero eu deveria saber isto mas eu acho que eu acho que mesmo assim por exemplo o Zverev mesmo quando estava a lesão estava aqui 15 do mundo só com meio ano ele mesmo assim devia ter zeros devido aos Masters 1000 que ele jogou eu acho que ele mesmo assim não poderia só jogar 250 e contabilizá-los todos é uma boa questão não tenho certeza disto mas 19 torneios é muito é muito mínimo 19 torneios já são 25 semanas com Davies 26, 27 se calhar a jogar o mínimo e claro que sempre está todo ano já um jogador inacreditável a ter um ano inacreditável top 20 do mundo há de ter dois ou três torneios maus vai querer jogar mais dois ou três para se calhar mais um bocadinho e acho que só havendo essa tentação o jogador vai querer puxar e puxar e puxar muitas vezes arriscar demasiado a saúde e o bem-estar eu acho que a ATP tem o poder de controlar isso queria só perguntar já aqui também na reta final em 2024 se te desse a oportunidade de escolher adversário local ronda o que é que escolhias para defrontar alguém num certo torneio podes ter o teu encontro de sonho vai de 2024 o que é que escolhias eu tenho que estar a jogar sim convás depois já nos podes dar essa resposta a novac central do Himaldon na final de Grand Sam se puder ser wildcard direto é uma boa escolha para perguntar se tenho que estar a jogar presumo que a outra resposta envolvesse o Federer ou o Rui Machado sim eu ia pedir a Roger não o Rui eu tenho que lhe dele escolher a ter o Roger levaria uma tarea dele sem problemas na final do Himaldon dá para perceber a admiração então é isso ou sei lá agora Carlos Alcaraz Nadal se calhar final de Roland um dos dois certamente teria estádio cheio final dos Jogos Olímpicos não pode ser o bom ano há Jogos Olímpicos é verdade exato e penso que podemos fechar com essa nota é um dos grandes novos Jogos Olímpicos na final dos Jogos Olímpicos rouba a baila medalhadora que ele tanto quer era um bom puzzle já sabemos que adora os puzzles era um bom puzzle exato estás a fazer algum enquanto preparas 2024 engraçado já combinei lá com o pessoal aqui do CAIR dos jogadores para começarmos hoje um e qual é a temática? eu já tinha comprado este puzzle há algum tempo é de Copenhague eu fui visitar a cidade o ano passado ou seja eu já tenho este puzzle há um ano que eu lembro das férias desta altura certo a seguir à meia sim e já tinha o puzzle ali num cantinho no quarto para montar há imenso tempo então aproveitei agora nesta altura estamos cá todos e eles ajudaram-me a montar pensei que ias escolher um puzzle de um troneio que fosse agora não eu por acaso agarrei-me a isto tenho um do Porto já montado e amoldurado é uma cidade especial como sabem infelizmente eu acho que não há puzzles assim da maia se não eu arranjava mas deve haver de Melbourne algo assim sim mas cidade de giras também estou a ser um bocadinho chatinho com isso eu quero uma cidade assim que tenha um puzzle com uma foto bonita como é óbvio não é não é uma cidade qualquer então o Copenhague estava ali bonito eu tinha acabado de ir lá fez chatido duas mil peças é ambicioso duas mil já é grandote mas com ajuda com ajuda claro pelo menos para arrancar aquilo a fazer a seleção das primeiras peças é difícil e eles gostam contigo por pedir isso pedir para fazer um puzzle não eles alinham é? é alinham? sim é um team building sim é exatamente ajudar a passar o tempo não estamos no nosso telemóvel sempre eu acho que e é bem mais relaxante ajuda ajuda a distrair um bocadinho do tênis pelo menos a minha ajuda-me e eu acho que eles também se divertem muito bem obrigado Nuno foi um prazer estar aqui à conversa contigo parabéns por este grande ano jogador do ano 2023 que venha aí 2024 um grande ano com os Jogos Olímpicos na mira e vamos acompanhando-te obrigado obrigado Nuno obrigado Steve continue a acompanhar-nos em racketcetra.com obrigado Nuno obrigado Nuno obrigado Nuno obrigado Nuno